Tio, acho que eu tô a fim de levar essa menina pra jantar, tio. Eu vou tentar, vou meter o louco nela e... Sei lá, mano, vamos ver o que dá aí. Bora. Do canal Fio Franco Pro. Beleza? Se liga só, tô aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão acompanhando aí, certo? Se não acompanhou também, vê os vídeos anteriores que tá muito top. Tem vídeo no canal Fio Franco Pro. Tem vídeo na Growth. Também vai lá. Já dá o like, compartilha. Obrigado pela atenção sempre de vocês. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Então, tô aqui na academia. Já treinei. Tô tranquilão. Sobrou o que pra gente? Avaliação cebola alta. Certo? Então, temos uma convidada especial aqui no nosso canal. Então, tô com a nossa convidada especial. Eu tava treinando de boa, como eu falei. Eu tava tranquilo, mas... Sabe como é, né? Uma avaliaçãozinha, tio, é sempre muito bom. É uma cebolinha, tio. É uma cebolinha de 19 aninhos, claro. Um bebê. É um bebê, um neném. Tem toda uma história aí pela frente. Então, acho que vale muito a pena pegar hoje aqui uma menina de 19 anos. Claro, no bom sentido, para fazer um vídeo. E vocês conhecerem. Então, vamos apresentar a Daniel Lê. Acertei? Acertei. Daniel Lê. Prazer, Daniel. Daniel... Pode falar, Daniel. O canal é todo. É, você apresenta aí, vai. Tem 19 anos, sou atleta biquíni, sou estudante de nutrição. E é isso. Gosto muito de treinar, adoro esse estilo. Encontrei o Felipe aqui por acaso, vamos fazer a avaliação, né? E como que fala que... Você encontrou eu por acaso, mas parou aqui como? Tem uns caras por trás disso, né? Tem uns parceiros aí. Tem uns caras por trás disso. Um amigo meu me trouxe até aqui, e cá estou eu. Mas foi por acaso. Os caras não deixam quieto, cara. Os parceiros são parceiros de verdade. É parceiro. Mas aí, ela resolveu competir. Conta aí a história que você convenceu. Então, ano passado... Tá meio gelado. É, tá bem frio mesmo. Eu, enfim, resolvi competir. Já gostava de treinar, fazer dieta. E foi só um desafio a mais na minha vida. Foi isso. Entrei pra esse mundo, agora não pretendo parar. Estudando nutrição, adoro o que faço. Então, essa sou eu. Que ano de nutrição você tá? Eu tô no quinto período já. Quinto período. E tá online as aulas agora? Ou não? Então, tá online ainda. Vai continuar online. E acho que daqui a dois anos no máximo, assim, eu tô me formando aí. Vou poder atender todo mundo. Sua opinião online, você acha que realmente supriu a necessidade da distância, dos estudos? Ou você acha que indo pra sala de aula você aprende mais? Olha, com certeza online eu consegui, assim, estudar muito mais. Acho que pelo tempo mesmo, né? A gente, nesse período, a gente acabou ficando sem muita coisa pra fazer. Então, assim, eu me empolguei. Acho que é um caso que você fica o meu, mas eu acabei aprendendo muito mais nessa quarentena porque eu meti a cara mesmo. E, assim, confesso que ir até a faculdade, pra mim, era mais uma questão de presença, né? Porque eu acho que a gente consegue estudar muito mais se a gente buscar, né? Eu acho que aquela questão do estudo também é muita força de vontade. Eu sei que a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer na aula prática. Sim, exato. Sabe, tem profissionais... Caralho, eu tô... Não corta, tio. Não vou cortar. Tem matérias que tem a necessidade de você colocar a mão na massa. Tipo anatomia. Anatomia, exatamente. Até cozinha mesmo, né? Tem aulas culinárias. Sim, com certeza. Então faz parte, lógico, mas é fundamental a pessoa ter aquela consciência de querer entrar de cara nos livros, procurar aquilo que gosta. Incentivar você mesmo, ter a disciplina, porque a motivação, ela vai estar, assim, né? Naquele período que a gente ondulatório, exatamente. Então acho que isso é muito válido a gente conversar. Sim, sim. E como é que tá atualmente o shape, o corpo, a dieta, treinou na pandemia, não treinou? Porque você sabe que é nesse vídeo agora ou não, outro, tio? Vamos fazer em um só. Em um só hoje? É. Ah, então nem vou ficar falando muito aqui, eu vou direto no assunto. Mas aí, ela só estreou e ficou no top 3. Tipo, meti as caras com 17 anos. Foi, em São Paulo, Campinas, 2019, em março. Ah, no passado já. Foi com 18 ou 17 que você falou? 18. Ela resolveu subir lá, foi terceiro. É doido, assim, a primeira eu fui escolher logo Campinas, meu treinador botou uma pilha do caramba. Falei, ah, eu vou, né? E fui, assim, corajosa, mas assim, foi o campeonato disputado, eu não tinha experiência nenhuma. Confesso que até pra posar, eu não gostaria de rever o meu desfile, mas assim, aprendi bastante. Depois subi de novo no Estreantes, aqui uma semana depois. Aí peguei o overall e aí quando a gente ia... Aí já pegou o overall? No Estreantes, mas peguei aqui no Rio. Mas é, tá valentade, tá valentade, tá valentade, tá valentade. Foi aí que eu... Bom, foi um caso assim, começou novinha, tal, por acaso, aconteceu e tá dando certo. Sim. Então eu acho muito válido a gente também aqui motivar, de repente, as meninas, né? Com certeza. A começar. Sim. Sabe, às vezes, que eu falei em outro vídeo, tem aquele medinho, aquele receio, aquele impacto que as pessoas colocam, a pressão, e você não sabe se dá. Uma insegurança. E você foi, conseguiu, tá fazendo ainda, e eu acho que tem muita coisa aí pela frente. A gente vai fazer a avaliação, primeiro de roupa, a gente vê como é. Duas, duas. Ah, tá bom. Não, é um só, depois a gente... Sim. O horário não permite ainda. O alemão, ele tá avaliando muito ultimamente, viu? Tô, avaliador. Tudo bem. Eu sou um admirador de corpos júnior, porque o rei tá aqui, ó. Para, tio. Bora avaliar, então, esse shape. Tio, você tá no banquinho aí, já? Eu já tô, tô profissional. Seu lugar tá te esperando. Vamos lá. A gente tá muito profissional nisso. Bom, então, vamos lá fazer a avaliação da Daniele, que é uma atleta biquíni, que já tem uma experiência de palco, tem 19 anos, estudante de nutrição e vai se apresentar aqui para o nosso vídeo hoje, né? Então, alemão, câmera é pra lá. Tem alguma dúvida? Não. Não? Então, você vai se apresentar como se estivesse no palco mesmo, e os avaliadores, admiradores, de... Não sou, que se é, que ficou aqui. Estamos aqui. Ahahahah! Ahahahah! É... Eu queria te mostrar, né? Ele vai ficar mais... Roupa engana, né? Roupa engana. Roupa engana. Roupa engana. Roupa engana. Roupa engana. Essa parte podia cortar, né? Nunca! Ahahahah! Tem que ficar na bunda do pé, é, porque é salto. É. A luz ficou certinha, né? Roupa engana. Pera aí, eu tô meio na dúvida. Essa luz alemão. Estourou muito na dúvida. Vem mais perto. Não. É, mas perto vai ficar embaixo na luz ainda. Não, não, mais... Aí. Agora. Isso! Olha! Ficou até neon o biquíni. Cara, essa luz tá uma luz... A gente vai ter que ser andando pela academia pra procurar. O seu biquíni tá muito, mas muito bom. Fernando, eu trouxe dois, né? Um vermelho e o roupa engana. Ah, então acho que você pode pôr o outro. Trocas de biquíni. Claro, claro. É, tá muito bonito mesmo, de verdade, todo o respeito. É só a pose de biquíni mesmo? Vocês querem? Ah, o que você quiser. Se quiser ficar aí, tem quatro horas de vídeo pra gravar. Faz frente, lateral... Não tem essa. Não tem essa. Sabe o que eu me recordei, ô Daniel? Que a ondadinha do biquíni, ela é muito importante e ela é bem analisada pelos juízes. Eu acho que você vai ter que virar pra cá e fazer aquela andadinha pra gente saber se realmente, né? Tá tudo em... Tá, mas é... Continua. Não, pera, pera. Deixa eu fazer tudo. Ah, então vai. Entendi. Sou desesperado. Vai ter que voltar, fazer o glúteo e fazer a andadinha. Você... Tem que... Não tem problema. Fiz a andadinha pra lá, a gente vai analisar realmente volume de glúteo, se ele mexe muito, se tem alguma coisa que a gente tem que analisar, porque realmente é isso a categoria. Mas é verdade, eu tô falando aqui, zoando, mas é verdade. Então, de brincadeira, mas é verdade. Ó, eu vou falar bem a real pra você, sabe? Mostra pra ela como é. Sabe, quando as meninas estão aqui que fazem a parte do cabelo e tal, fez a troca e tal, aquela andadinha que elas fazem assim, ó, tem que vir com a bunda, tipo, gravada, dura... Ô, Fê, Fê, rapidinho, um adendo, um adendo. O cara tá no celular, tio. Ele tá no celular. É um juvenil. Deixa esse cara aí, ô, alemão. Você sabe que é extremamente importante exatamente essa andadinha. Tem uma mosca... Eu odeio o pernel longo. Você quase quebra a câmera. Eu odeio o pernel longo, velho. Então, assim, é... É muito importante essa andadinha. É de verdade, você sabe, né? Eu tô falando, mas é sério. Sim, precisa até ensaiar mais coisa. Se quiser trocar o biquíni e fazer de novo também, pra gente ver? Trocar o biquíni e fazer de novo também, pra gente ver? É, você tem que falar algumas coisas não também, viu? Porque se deixar aqui, você vai começar a fazer abdominal ali na barra ali. Ele levou muito abusado. Eu? Já falei muito não hoje. Eu treinei com ele. Deu ruim, tio. Senta, tio. Bora. O brilho é marcando. O brilho é bom. O brilho é burinho. O cortezinho do brilho ali, que fica bem arredondado. O visual da atleta biquíni, pessoal, tem muito, mas muito esse padrão da Daniela. Você vê que os braços são magrinhos, o encaixe do abdômen, ele é muito encaixado. Tem a parte do oblíquo. O visual do brilho arredondado. Bonito. Quadríceps não tão em evidência. Tem atleta... E ela tá em off, tá grande, no caso, assim, ainda pra categoria. É verdade. Tem meninas que não treinam nem quadríceps, só faz bike. Sim, sim. Muito difícil. Então, assim, é uma categoria muito boa pra você manter um padrão de corpo mais aceitável. A gente sabe que a gente tem restrições no bodybuild, assim, preconceitos, infelizmente. Um padrão de beleza que vende muito, né, a atleta biquíni. E eu, particularmente, gosto muito da categoria. Ela tava comentando que se ela precisasse, tipo, saísse do padrão, tivesse muito grande, ela não competiria mais porque ela não... Não curta. Eu me sinto muito bem com mais volume, entendeu? E eu tenho a tendência a ser maior. Inclusive, é muito difícil pra mim me enquadrar na categoria biquíni, entendeu? Eu teria que, caso fosse competir agora, categorizar bastante, definhar bastante a perna e fazer bastante cardio, né, porque biquíni faz mais cardio do que treino. Não posso treinar com carga, que é uma coisa que eu gosto de fazer, então... É uma linha muito tênue, né, até que ponto eu vou poder continuar nessa vida. Mas é isso, a gente vai tentando se moldar, porque a bodybuild é isso, né, a gente tentando lapidar o corpo. E como é a categoria da minha preferência, vamos ver qual vai ser a forma. Bom, palavras de Daniele aí, experiência de palco. E pra te achar na rede social, Daniele, pra galera te começar aqui... Então, é arroba Daniele com dois L's, M e A G, de Magalhães. Daniele Mag. Bom, a gente tava falando dos padrões de comida de uma biquíni, só pra vocês entenderem, porque ela me fez uma pergunta. Você acha que eu ainda tô dentro do padrão? Acho que o perfil dela é totalmente biquíni, mas tem que tomar cuidado se ela gosta da categoria, é o que ela gosta. Então assim, por que eu tô te dizendo isso? Porque hoje, dependendo do número de refeições que um atleta hoje vive de biquíni, é praticamente comida de coelho, sabe? Então é bem pouquinho que come, sofre muito, quase não treina muito, a parte superior que entra assim numa evidência, porque tem uma genética, os bracinhos ficam sempre bonitos, bem marcados, ombro bem marcado, abdômen bem marcado e a comida assim dá uma sofrida boa. Aeróbio, bastante aeróbio, né? Mas quando você pega um offzinho, depois de uma pré-competição, a biquíni também enche bastante, ganha volume de glúteo, ganha volume de perna, o quadríceps começa a sair um pouco do padrão em si do biquíni. Então é legal também a wellness. Então futuramente, se você pensar em migrar, você pode... Continua, tio, essa porra aí. É culpa dela. Do microfone ou dela, não sei. Se você... Você tá abusado pra caralho, meu irmão. Se você quiser migrar pra categoria, futuramente você quiser comer mais no caso, você tem um corpo bem bonito no geral, entendeu? Como você terminou a sua preparação que você falou que você tava comendo? Então, eu terminei a preparação nas últimas duas, três semanas com em torno assim de 700, 800 calorias. Eu basicamente comia só brócolis e tilápia e era só isso. E assim, eu já tava no modo automático, tava determinada. Eu acho que quando a gente quer, a gente só faz, entendeu? Mas realmente é muito sofrido, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado caso eu queira continuar. Faltam 14 semanas pro campeonato, né? Você vai subir de novo? Eu tava pretendendo competir agora em novembro, outubro e... Eu tive uma ideia. Fala comigo. E o quê? Peraí, fala. Tem mais um, tem o Cariacão também da NPC. São três campeonatos que tem aí agora no final do ano confirmados. Já vai parar de comer, já nem ainda como. Pois é. Então eu tive uma ideia, eu fiquei com dó de você, meu. Você falou de 730 calorias. É difícil, né? Vamos matar isso. Você tá afim hoje? Eu vou falar isso aqui, mas eu quase não falo nada referente a lixo, não como. Então, eu acho que eu vou te dar um pouco de calorias hoje. Eu tô. Pra quem já sofreu tanto, eu acho que é uma boa, né? Uma despedida per conta. E não é puxando o gancho porque é domingo e tal e vamos começar a dieta na segunda. Eu sei que você já está de dieta, que a gente conversou agora. Mas eu acho que você tem que fazer um lixinho comigo hoje. Ou seja... Vou levar pra jantar. Estouro tio É o hype Fui Cebolinha, posso ir com vocês? Você tá abusada Caralho, barata é gigante Vê se pode isso Qual que é a fita? Qual é essa? Você me chamou pra jantar, entendeu? Vai estar um Tá me tirando Por que? Não é aqui É refeição livre, né? Você tem que entender que é rápido, é gostoso E eu sou um cara que eu gosto do after Entendi Entendeu? Entendi Então é nóis Vambora Isso é muito lixo, tio Obrigado Para, corta essa porra, irmão Tio Meu barato é o after Eu gosto de curtir a festa Você já foi melhor, tio Ah, eu vou comer no Mac Qual o problema? Paga essa porra, tio Cara chato Deixa eu fazer minha refeição lixo, mano É bom, pessoal Eu vou comer mesmo aqui hoje De verdade Faz tempo que eu não entro assim Numa fila e tal Mas eu vou aproveitar Porque eu gastei muita caloria aqui no Rio Muito, muito Então eu vou repor hoje aqui Uma refeição importante para mim, certo? Se inscreva no canal Like, compartilha Obrigado mesmo aí por tudo E é nóis Valeu Obrigado 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 Obrigado